Hoje é sexta-feira, hoje é dia de decisão do futsal do Campeonato Municipal. Lógico, evidentemente, que a bola vai rolar. Isso mesmo, a bola vai rolar. Dispulta de terceiro e quarto lugar na categoria masculina, que é o CRF e Amigos da Pelada. Também, no final do Feminino, às 20h, Fúria e Futsal Feminino. E, às 21h, Master e Amigos e Quintal Presente. Só o jogaço de bola, as decisões que vai acontecer ali no Everton Shousa. A partir das 19h, você é o convidado especial para uma grande final nesta sexta-feira, ali no Everton Shousa.